O Zagueiro Ricardo Graça O atacante Morato e o atacante Cano No entanto, além das saídas dos 11 atletas já confirmadas O clube ainda deve se despedir de mais 2 atletas para a próxima temporada O primeiro deles é Leandro Castan O Zagueiro e Clube entendem que é hora de encerrar a passagem do jogador Que tinha contrato até 2022 Além de Castan, outro nome que deve deixar o clube é o goleiro Vanderlei Que também não deve permanecer na equipe Já que não teve seu contrato renovado Apesar das saídas dos 11 atletas e possíveis saídas de Vanderlei e Castan O Vasco já anunciou O goleiro Thiago Rodrigues CSA Os zagueiros Anderson Conceição Cuiabá E Luiz Cangá Delfim O lateral esquerdo Edmar Bragantino O volante Yuri Lara CSA E o meio Isaac Grêmio Além dos atletas O clube já tem acordos com o meio Vitinho Corinthians E com o atacante Raniel Santos No entanto ainda não oficializou as contratações Com tantas perdas O Vasco deve buscar outros nomes no mercado Após encerrar o campeonato brasileiro Série B com sabor amargo Já que o clube finalizou a competição na décima colocação da tabela E nem sequer disputou vaga pelo acesso nas rodadas finais da competição Devido as circunstâncias O Vasco iniciou reformulação geral no elenco E já deixaram o clube O ex-diretor de futebol Alexandre Pássaro e o treinador Fernando Dini O que o Mail Oеня OJO O O O O O O O O O